E aí galerinha, beleza? Lorde Brian de volta aqui com o Planet Zoo. Vamos dar play aqui e ver o nosso zoológico em movimento. Do outro episódio passado pra cá, a única coisa que eu fiz foi colocar um Chief Beef, uma lanchonete que a gente não tinha ainda nenhuma no zoológico. Vamos ver a galera aqui sendo atendida. Cara, é todo rapidinho, olha lá. Fazendo as coisas bem rápidas. Entregou o sanduíche aí pra galera. A galera vai matar aquela fome gostoso. Olha aí, chegando mais um grupo. Isso é bom que dá mais dinheiro pro zoológico. E eu terminei aqui de botar mais plantas no recinto dos bongos. E comprei um macho. Tá aqui o macho. Vamos dar uma olhadinha nele. Só tinha uma fêmea. Agora é um casal. Então tá aqui os bongos. As pessoas estão olhando, estão curtindo. E hoje nós vamos botar um animal bem da hora. Vamos preparar um recinto nota 10 para um tigre de bengala. Vamos lá. Vamos começar com esse recinto. Ele tem que ser uma coisa muito bacana. Porque vai ser a atração principal do nosso zoológico por enquanto. E eu vou aproveitar que a gente já tem essa estrutura mais alta. E eu vou construir o recinto do tigre bem aqui assim. Vamos lá. Barreiras. O do tigre. Acho que vai ter que ser de concreto. Não sei nem se eu tenho, hein. Tijolo vermelho. Resistência 5. Ondulado. Resistência 2. Resistência 3. Eu acho que vai ser de tora. Vamos lá. Eu vou botar bem coladinho mesmo. Para as pessoas conseguirem ver bem daqui de cima o tigre. Vamos lá. Até aqui assim. Aqui a gente já começa a vir para cá. Vou botar um pouco mais comprido. Porque os tigres, eles... Na natureza, pelo menos, cada tigre precisa de uma área bem grande. Então vou tentar fazer isso aqui. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Pronto. Fechamos aqui o recinto. O acesso dos tratadores. Vamos botar aqui assim. Pronto. Os tratadores já tem acesso. Uma coisa que eu não estou gostando é disso aqui. Vamos botar o caminho principal. Que tem largura bem grande. Seguindo para cá. Sim. Isso. Beleza. Esse é o caminho principal. E a gente bota uma saída para passar nos tigres. Um caminhozinho mais recolhido. Com aquele nosso outro tipo de piso que eu estou usando. Que é esse aqui. Aí a gente bota a largura mínima. A gente bota daqui assim. Vamos diminuir aqui o comprimento. Pronto. Aí deu certinho. Passa bem rente aqui. Pronto. Aí a gente faz uma curvinha aqui assim. Bota uma plantinha ali. É tipo um jardinzinho bem ali. E aqui o caminho termina. E volta para a estrada principal. Que está aqui. A gente vai ter que botar muita coisa aqui nesse espação. Aqui também. Vamos decorar bem. Mas vamos começar. Pelo recinto dos tigres. Vamos mexer um pouco com o terreno. Para não ficar tudo sempre plano. Vamos botar uma área um pouco maior aqui. Tipo uma montanha para cá. Vou botar agora um lago. Um pouquinho menor. Mais fundo. Intensidade. Cadê a intensidade? Eu botei a intensidade muito baixa. E eu vou botar o tamanho também bem pequeno. Eu vou fazer tipo um... Um córregozinho aqui. Quero que vocês entendam depois o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer como se fosse uma cachoeirinha. Vou pintar essa parte aqui de rocha. Rocha lisa. Tamanho menor possível. Vamos pintando. Vamos pintando. E a rocha áspera? Não, não é tão grande assim. Pronto. Fizemos aqui uma montanhazinha. Vamos botar então a água. Tá aqui o laguinho. Dá para ser assim também. Ficou mais legal. Ficou mais natural. Bem maior, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer a cachoeira que eu estava querendo. Porque eu acho que eu não tenho ainda as coisas. Acho que teria que tipo pesquisar. É isso aqui, ó. Efeitos especiais. Vamos ver se eu tenho. Efeito de neve caindo. Névoa. Tem que ser água. Mas não é jato. Não é jato que eu quero. É isso. Z. Deixa eu ver o pequeno. Jato de água. Borrifo pequeno. Borrifo médio. Tem que ser esse aqui mesmo. Vamos meter aqui um... Um editar aqui. Vou fazer a mesma coisa. Droga. Não deveria ter... Jato de água. Grande. Não. Tem que ser o borrifo. Borrifo. Tá aqui. O meu borrifo médio. Aí. Borrifo médio. Bota aqui o borrifo médio. Vou botar o pequeno aqui. E aqui. Então. Parece uma cachoeira. Para a gente fazer com que isso realmente fique mais real. Vou botar umas pedras. Pedra tropical. Vamos ver se tem umas pedras tropicais. Tundra tropical. Tundra tropical. Tundra tropical. Só que só... Não pode ser pedra grande. Tem que ser pedrinha. Essa também já ficou muito grande. Pô. Só tem pedra gigante nesse bagulho. Cadê as pedrinhas? Tipo isso aqui. Mais ou menos. Mas eu crio umas pedras menores ainda. Mas eu crio umas pedras menores ainda. Vamos ver se eu acho pedras menores. Tipo essa. Essa é pequena. Mas é temperada. Ah. Tá aqui. Vamos ver. Se eu consigo fazer mais ou menos o que eu tinha em mente. Aí. Tá dando. Tá dando. Olha aí. Tá funcionando. Tá funcionando. O negócio é ter criatividade só. Olha aí. Ficou legal, hein? Virou uma cachoeirinha. Olha aí. Uma pedra que eu tava procurando. Mais ou menos uma desse tipo. Tá uma aqui. E tá aqui a nossa cachoeirinha. Olha aí. Consegui fazer uma cachoeira. Dá pra fazer. Ela vem da montanha e enche o lago. Agora vamos botar a vegetação. Vamos lá. Bioma. Floresta tropical. Continente. Ásia. Área do tigre. Nossa. Mas floresta tropical. Ásia. Não tem nada, cara. Pera aí. Floresta tropical. Continente. Ásia. Não tem. Eu não tenho vegetação. Ah. Tá aqui. Ah, bom. Eu tava ficando preocupado. Então vamos botar aqui uns bambus. Aqui. Vamos botar aqui assim. Vamos botar também bananeira. Isso aqui sempre combina. Sempre dá um toque muito especial essa planta. Aqui, ó. Essa árvore. Vamos botar ela bem encostada na pedra. Assim. Não, essa daí ficou ruim. Ficou mal colocada. Ficou em cima da pedra. Não pode ficar em cima. Dessa não gostei. Não acrescentou em nada. Agora sim. Tamarindo. Tamarindo. É bonito que tem flor. Vamos botar aqui. Mais atrás. Olha aí. Tá ficando bonito o cantinho ali. De floresta tropical. Vamos botar uma suma uma. Uma outra. E mais uma. Olha aí que legal. Aí aqui vamos botar um abrigo para os tigres. Botar um abrigo bem escondido para quando o tigre se sentir muito sem privacidade. Aí ele vem para cá. Agora vamos botar aqui, ó. Forração. Que serve para todos os animais. A forração serve para todos. Tigre. Siberiano. Tigre de bengala. Serve para todos. Pronto. Botei duas. Vou botar mais um aqui. Por que que não pegou? Pronto. Pegou. Temos duas forrações ali. Voltar para as plantas. Bambu é legal para pegar aqui na cerca. Olha aí. Vamos fazer a chamada cerca-viva. Tá aí. Vamos fazer a chamada cerca-viva. Olha aí o recinto dos tigres. A cachoeirinha é bem bacana. É óbvio que se eu mostrar todo o processo de confecção aqui desse bioma, vai dar um vídeo muito longo. Então eu vou acelerar agora e vou só voltar quando estiver praticamente pronto. E aí. Oh! Oh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. É um animal importantíssimo, lindo e com risco de extinção. Olha aí, vai vir pegar aqui o tigre. Vamos com ela. Vamos com ela. Olha aí, ela levando o tigre. Sai da frente, eu tô com um tigre. Isso aqui é um tigre, pesa pra caramba. Olha aí, o Chief Beef sendo usado. Galera, agora, então que tem tigre aqui, a galera vai começar a vir comer direto aqui no Chief Beef. E vamos gerar o nosso tigre macho, que é um tigre que eu comprei, foi um macho que é maior. Olha aí, que barato. Vamos agora com o tigre. Olha aí que recinto lindo que ele tem. Vai subir na árvore. Olha isso. Subiu na árvore. Aí sim, hein. Já estreou a árvore. Pulou. Bela de um recinto, hein. Vamos ver o tigre se deslocando aí no recinto dele. Se ele quiser se esconder das pessoas, ele consegue, consegue ter privacidade. Olha aí, tá andando pelo meio da vegetação. Um tigre de bengala, né. É um tigre que vive ali na maior parte na Índia, mas também tem no Nepal. Também tem ali no vizinho Bangladesh. Eu quero ver ele na cachoeira, hein. Vamos ver se ele vai até a cachoeira. Já tem gente olhando, olha ali. Já começou a atrair pessoas, hein. Todo mundo quer ver o tigre. Fiz um recinto bem grande pra ele. Eu pretendo botar uma fêmea também. E ter filhotinhos, hein. Vamos ver o que ele vai fazer. Será que ele vai dormir? Vai deitar ali no... O ajuste fino, aquele ajuste de terreno, botar grama curta, grama alta, isso toma muito tempo. Eu vou fazer offline. Porque isso não é interessante de mostrar no vídeo. É uma coisa bem boba. Mas o legal mesmo é ver o recinto pronto, a vegetação, a cachoeira e o animal solto e as pessoas vendo também. Olha aí ele. Muito lindo o nosso tigre. Vai passar bem perto da cachoeirinha, hein. Olha o barulho dela. Olha aí. Se alguém estava querendo ver o tigre, vai ver agora. Olha lá. Pai. Olha lá, pai. É o tigre. É o tigre. Olha aí, galera. Ali está vendo, hein. Já estão vendo. Esses aqui também estão vendo. É o tigre. Legal a beça. Ficou legal esse viveiro. Num lindo pôr do sol. E é assim que eu me despeço de vocês no vídeo de hoje, galera. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Divulgue para os seus amigos. Vamos fazer o canal crescer. Quanto mais forte eu ficar, mais vídeos eu trago. E é isso aí, galera. Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo de Planet Zoo. Valeu.